E é isso aí, que tá piscando, tá gravando. Vamos! Salve, salve! Salve, gatinha! Salve, rapaziada! Quem vos fala aqui é o tiozão do Mercedão. Tá ligado? Tiozão do Mercedão. É isso aí. O Mercedão não trouxe o pão, aí foi na padaria. Não trouxe o pão. Rapaziada, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Vamos aí de Mercedão. Difícil, é uma construção, você viu, aqui. O negócio é embaçado. E daí a piscina, se forra. Fazer uma piscininha em casa de tio, será? Aí, só ele. Como eu falei no vídeo anterior, isso aqui é uma Mercedes A270, ano 2020, ano modelo 2020. Eu tenho ela há dois anos, exatamente, fez agora, né? Em dezembro, em novembro, opa! Opá! Fiz agora em novembro, em dezembro. Obrigado! 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 Agora vamos para a loja. Os caras gostam. Quem que não gosta? Olha, não é. Então, Mercedes 1.3 turbo, gasolina, não é flex. Não é flex. Tem uma gama agora de motores, né? Trabalho os carros, apesar que acho que nem todos são iguais. E já revisamos os 20 mil agora. Ai, sério! 20 mil quilômetros, né? Nenhum barulho, não tem nada. Nada, nenhum detalhe. E é o carro. Eu uso ele mais na estrada, para ir para São Paulo, montar. A gente vai dar uma olhadinha por debaixo dele, como é que tá. Toma aí, Mahalo. Mahalo já fechou, mano. Foda-se, desreaja. Ai, caralho. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que elas são meio que perigosas Está começando a ficar atendendo um cintinho Não vai ser, diz mais Um adeus senhor polícia ali Embaçando trânsito Não, não o que é o motor? eu acho que eu estou indo mais eu acho que eu estou indo mais e um barato eu acho que não, eu não perdi, porque não é esteja Aplausos. 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 Bom. Aplausos. Esses carnes são mais embaixo. Olha onde está a Hybrid. Wow. Hybrid. Aplausos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.